São histórias de encantar, para a minhuda e para o minhudo, não te deixes enganar, são os contos do Felpudo. Olá, crianças pequenas! As histórias desta semana são inspiradas nos grandes clássicos da literatura. O de hoje é o Corcunda de Notre Dame, do escritor francês Vitor Hugo. Para me ajudar, convidei o vosso já conhecido, Gabi. Olá, Gabi! Olá, Felpudo! Pronto para me ajudar na história? Claro que sim! Vamos a isso! Então, cá vai! No século XV, em Paris, uma jovem cigana chamada Esmeralda dança na praça central da Catedral de Notre Dame. O padre, que toma conta da catedral, apaixona-se e ordena ao seu ajudante quase modo que a rapte. Uau! Esta história é forte! Um padre manda raptar uma jovem por quem se apaixona? Vais ver que ainda vai piorar. A jovem Esmeralda é a salva por Febo, o capitão da guarda, e apaixona-se por ele. O amor é lindo! Só que o padre estava mesmo obcecado e, então, cheio de ciúmes, mata o capitão Febo. Molas estava a correr tão bem! E, para piorar, a Esmeralda é apanhada junto do corpo e levada presa porque pensam que foi ela. Esta história é muito cruel. A jovem é levada para o átrio da catedral para ser julgada pelo crime, mas o Quasimodo salva. Leva-a para dentro da igreja onde, pela lei, ninguém lhe podia tocar e passa a noite toda a cuidar dela. Esse Quasimodo parece ser boa pessoa e, com sorte, era um jovem bonito, não? O Quasimodo foi abandonado quando tinha 4 anos pelos pais porque tinha uma grande deformação nas costas e era muito feio. Abandonado pelos pais por ser feio. Afinal, a história ainda tinha espaço para piorar. Mais tarde, o padre, que continuava apaixonado, persegue a moça e ela tem de se esconder num buraco cheio de ratos. Como não aguenta muito tempo, acaba por ser apanhada pelos guardas e levada presa. Essa história nunca mais acaba, pobre moça! Quando está a ser executada no átrio da catedral, o Quasimodo e o padre assistem a tudo do alto da igreja. Mas o Quasimodo passa-se e atira o padre lá de cima. Portanto, deixa lá ver se eu percebi. A história chama-se o Corcunda de Notre Dame porque ele é o único que fica vivo. Para saberes o final, vais ter de ler o livro. Até já! E bons sonhos!